No ar, faixa livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação Anderson Gomes. Ministério Público do Rio de Janeiro encerra a ordem que apurava suspeitas contra o senador Flávio Bolsonaro no escândalo das rachadinhas. O presidente Jair Bolsonaro chama medidas de restrição contra a Covid de frescura, enquanto o país caminha a passos largos para as 300 mil mortes provocadas pela pandemia. Senado aprova a PEC 186, que ataca serviço público e o BNDES para a retomada do auxílio emergencial. O texto vai à Câmara dos Deputados. Essas e outras notícias, é a edição desta sexta-feira, 5 de março do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Bom dia, ouvintes. Como vocês perceberam, eu tenho aqui, nos últimos dias, nesse espaço editorial, além de comentar algum fato mais relevante do nosso cenário político e, infelizmente, denúncias a esse governo genocida e a tudo que o cerca não falta, eu faço questão de ler bons artigos de alguns dos nossos colaboradores, como forma não só de prestigiá-los, mas também de levar a vocês, ouvintes, análises bem fundamentadas, algo que está no DNA do Faixa Livre desde a sua fundação. E hoje eu quero levar a vocês um texto escrito pelo jornalista Milton Temer nas suas redes sociais, onde ele analisa a gestão do ex-capitão, sua base de apoio cada dia mais fracionada e a atuação da esquerda. O título do artigo do Milton é Não sei a quem recorrer, se a Marx com seu Religião, ópio do povo, ou se ao utópico e herético Owens, quando coloca a religião como uma das três causas de infortúnio das sociedades ao lado da propriedade privada e do matrimônio. Porque é entre os pentecostais, mas também entre carolas católicos, que a despeito de todo o clima de desalento e desespero, ora nos assolando, que está a principal base de expressivo apoio social a Bolsonaro, segundo esta última pesquisa. É fato que, com a interrupção do benefício emergencial, os índices caíram pouco. Mas a verdade é que, entre ótimo e bom, mais o bom envergonhado contido no terço de regular, estamos diante de índices aterrorizadores. É ainda muito grande o peso dos que não se afastaram do mito contra tudo o que está aí, mesmo ele se atolando nos braços do que há de mais sórdido e corrompido na política institucional, o que me remete a uma reflexão do saudoso Berlinger, líder do melhor partido comunista italiano lá nos anos 1970. Há momentos da história em que parece estarmos metidos em uma manada que corre para o precipício sem poder sair do seu meio. Mas não vale atolar no pessimismo. Quem vem de outras paradas duras sabe que a esquerda está habituada a rolar no áspero e que consegue, mesmo com recuos por decepções com os que conciliam, ao invés de confrontar, na hora da onça beber água, dar a volta por cima e retomar o seu rumo de luta constante. Este tsunami sanitário e sociopolítico vai passar. O próprio PSOL, com suas limitações, já deu provas disso nas recentes eleições municipais, tanto com a conquista da Prefeitura de Belém do Pará, com Edmilson Rodrigues, quanto com a imponente campanha e votação de Guilherme Boulos em São Paulo. E não estamos diante de um único vetor em ação. Movimentos sociais e segmentos combativos na esquerda de partidos progressistas também têm encontrado formas de exercer a formação política e a mobilização de militância em reuniões virtuais enquanto a volta às ruas não chegar. Já não vivemos, a despeito do que ainda resta de expressivo para Bolsonaro, o clima de 2018 em que a vaga lavajatista invadia, sem contrapartida, redações e lares. O general Vilas Boas, que os petistas levaram ao comando da força por sugestão de Jax Wagner, já não canta de galo sem contestação do galinheiro. Pelo contrário, entrou na muda depois das revelações de organização de golpe de 2016 e das manobras que levaram Bolsonaro ao Planalto foram repelidas ao invés de aclamadas, como ele certamente esperava. E é assim que precisamos manter a toada, com lutas imediatas onde se denuncia a barbaridade incessante do governo miliciano-militar, exigindo vacina para todos e, urgentemente, com o retorno do auxílio financeiro até que a normalidade se restabeleça, sem as condicionantes neoliberais, privatistas e antissociais que Paulo Guedes e seus acólitos tentam impor. Fundamental é sobreviver, que 2022 é logo ali. PS. Que se tenha claro. Tão nefasta e mais grave porque consciente é a sabugice da alta burguesia, principalmente de seus mais expressivos representantes orgânicos na grande finança, que parecem, em sua ignorância histórica, não se dar conta de que terminarão com o ônus dessa corruptela de bonapartismo. A opinião do Faixa Livre Bandeirantes 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 1360 1360 Estamos apresentando Faixa Livre Voltamos a apresentar Faixa Livre Estamos de volta, ouvintes, com início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte, arroba, programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis, arroba, pgmfaixalivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor aposentado do Colégio Pedro II, Alexandre Samis. Alexandre Samis, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É sempre uma felicidade estar aqui para dialogar, não só com os ouvintes, mas também com os trabalhadores e trabalhadoras do Faixa Livre. A gente sabe que não é um programa que, pura e simplesmente, tem a missão de informar. É um programa que esclarece, é um programa que aprofunda. E isso, para nós, é da maior importância. E é exatamente por isso que todas as vezes que formos convidados, estaremos aqui. Alexandre, muito obrigado por você novamente estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Alexandre, essa banalização da vida humana promovida pelo presidente da República vem estarrecendo a esmagadora maioria da população do nosso país. Bom, governadores que querem ampliar as medidas de isolamento social, um roteiro digno de filmes de terror. Enquanto isso, a pandemia mata mais do que nunca aqui no Brasil. Lá em 2018, quando essa figura foi eleita, você esperava que nós viveríamos uma situação como essa? Bom, essa é uma questão das mais importantes. E não há como abordá-la sem falar do método. Um método eleitoral, ele via de regra, ele trabalha basicamente com a campanha no sentido do marketing da campanha. Então, muitos achavam, naquela altura, em 2018, que o discurso do Bolsonaro era meramente instrumental. Portanto, ele tinha como objetivo a eleição. E que parte das atrocidades anunciadas por ele tinham muito mais a ver com o seu projeto de marketing do que propriamente com o seu programa. E, obviamente, esse programa, ele tinha, digamos, um lado um pouco mais evidente, que era o lado das reformas neoliberais, e um lado que era estridente, que era exatamente o conjunto de pautas que ele trouxe, que são de um conservadorismo obscurantista que nos assustava a todos, pelo menos a todos que se mantêm dentro de um campo que nós poderíamos chamar de democrático. Diria, inclusive, que certas pautas apresentadas durante o programa feriam o chamado foro civilizatório da humanidade. E aí, apresentando esse foro civilizatório como algo de positivo diante dessa barbárie que foi anunciada no primeiro momento na campanha e que agora se traduz em atitudes. Então, essa, para mim, é a grande tragédia. E, curiosamente, ele mantém ainda uma aceitação, de um setor que insiste em apoiá-lo a despeito de qualquer tipo de denúncia, ou mais que denúncia, de evidências. Ele continua sendo apoiado por um setor. Então, isso exige de nós um passo um pouco mais, podemos dizer, corajoso no sentido da análise. Eu acho que o fenômeno do bolsonarismo, se é que nós podemos chamá-lo dessa forma, chamá-lo o que? O movimento político, né? Dessa forma. Ele é anterior, portanto, ao próprio Bolsonaro. Esse caldo de cultura extremamente conservador e autoritário é claramente anterior ao Bolsonaro. Ele apenas se aproveita dele. E vamos lembrar que isso é um fenômeno mundial, circunscrito à sociedade brasileira. a sociedade brasileira não é mais ou menos degradada que as demais. Isso tem a ver com uma onda conservadora no planeta. E tudo isso nos faz crer que o Bolsonaro, no que diz respeito a esse conjunto de atrocidades, ele foi eficiente, inclusive, em efetivá-las em muitos aspectos. Isso talvez seja o ponto fora da curva daquele setor que o apoiou nas urnas, mas que acreditava que, assim que eleito, ele abandonaria toda a retórica agressiva e aplicaria prioritariamente ou exclusivamente a pauta neoliberal. O que não aconteceu. Essa pauta neoliberal se mantém em diálogo permanente exatamente com o conservadorismo que antes parecia pura e simplesmente algo com objetivos eleitorais. Essa, para mim, é uma questão muito geral. Esse quadro de descontrole, Alexandre, não se resume à Covid-19. A situação social é desastrosa, com um número enorme de pessoas voltando à condição de pobreza extrema. Os índices de desemprego aceleram mês a mês. A educação segue em seu processo de desmonte, que está colocado desde o início da gestão do ex-capitão. Esse governo não deixa marcas apenas, entre aspas, nesse processo de genocídio. Ele mata também pela falta de oportunidades, pela ausência de cidadania. É algo que transcende a situação de saúde. Bom, sobre a questão do genocídio, é preciso afirmar um aspecto que, infelizmente, é muito pouco sublinhado. Não basta nós atentarmos para o fato de que existem mil, quase dois mil mortos por dia no Brasil por conta exatamente das negligências do atual governo. Não adianta, e eu acho que isso é muito pouco produtivo, nós imputarmos incompetência ao ministro da saúde. Sem que nós entendamos, e acho que aí sim é o aspecto mais importante, que tanto a incompetência como a incapacidade são premeditadas, são premeditadas, são premeditadas porque elas partem de um pressuposto que tem a ver com a análise que as elites brasileiras fazem da própria sociedade. uma sociedade que tem mais de 50% dos seus indivíduos, a presença evidente do negro, ela é tratada pelas elites com negligência. é porque isso para as elites brasileiras, e não apenas, mas principalmente para as elites brasileiras, é por demais familiar, é por demais importante para que seja colocado no segundo plano, é exatamente por isso. Que essa negligência, esse genocídio, ele tem sim um primeiro plano que é a eliminação de parte importante numericamente importante na sociedade brasileira, exatamente por conta da sua constituição racial. Não por acaso, a pandemia faz vítimas, faz vítimas na periferia, ou seja, o quantitativo de vítimas na periferia é enorme, é brutal, e população negra. Então, é preciso também entender que eu acho que exige desse setor democrático, se é que ele existe, eu acho que ele ainda existe talvez em apelo retórico, mas em apelo prático é praticamente inexistente, é preciso que esse setor se acomplicie exatamente daqueles que mais morrem, daqueles daqueles que mais se receitem dessa negligência, que é uma evidência para todos nós, da política sanitária no Brasil. Sem esse entendimento, enquanto nós pura e simplesmente entendermos que são 1.500, 2.000 mortes por dia, sem identificarmos o local dessas mortes, e os entes que são obviamente os mais sacrificados, os mais diretamente atingidos, nós não vamos conseguir entender o motivo real dessa crise sanitária, desse genocídio, porque esse genocídio vai estar mascarado por estatísticas que por não serem refinadas, não nos permitem avaliar a real extensão do projeto desse governo. E é preciso coragem para isso. Alexandre, uma característica muito marcante dessa gestão do Jair Bolsonaro é a crescente militarização dos postos-chave do governo. Há muito tempo já há mais militares em cargos do executivo do que nós tínhamos no período da ditadura militar. Isso se combina a essa liberação do acesso a armas por intermédio desses decretos que ele vem editando. Eu vejo muita gente dizendo que isso seria uma espécie de preparo do Bolsonaro para uma tentativa de fechar o regime. Outros já não acreditam que ele tenha força política para estabelecer uma ditadura no nosso país. Como é que você classificaria essas ações do presidente, Alexandre? bom, eu acho que o Bolsonaro ele em si ele não tem projeto político definido mas ele tem um projeto de campanha muito definido. Então o que tudo indica o Bolsonaro continua em campanha. A campanha do Bolsonaro não terminou em 2018 e obviamente ele precisa gerar fatos permanentemente e reforçar alianças. Ele reivindica claramente a memória do movimento militar de 64 que foi não só militar foi empresarial também civil empresarial e militar de 64. Ele reforça isso a todo momento ele não perde nenhuma oportunidade para reforçar isso e mantém acesa permanentemente a pira do ódio ou seja o Bolsonaro não governa ele mantém a sua campanha alguns ministros governam alguns governam a moda da caserna e nós conhecemos bem quais são esses ministros direto ou indiretamente ligados às forças armadas outros atendem aos apelos do mercado aí obviamente eu estou me referindo ao grupo do Guedes então o Bolsonaro em nenhum momento repito ele se preocupa em governar ele se preocupa em manter a campanha e é exatamente por isso que ele não por exemplo ele não se sente constrangido em dizer coisas hoje e amanhã desconsiderá-las sequer admitindo sequer admitindo que as disse no dia anterior ele não tem nenhum pudor porque isso é uma prática de campanha é uma prática de campanha que oscila segundo não um programa mas a grupos de opinião então como a estrutura montada que nós poderíamos chamar de bolsonarismo ela atende em grande medida a apelos que são podemos dizer primitivos de violência ela se reforça permanentemente nas demandas coletivas apresentadas por esses setores que estão capilarizados na sociedade como eu já disse antes uma sociedade profundamente autoritária elitista então quando nós falamos de que o governo bolsonaro ele ele tem um apelo militarista eu diria que a campanha permanente do bolsonaro tem sim esse apelo e os cargos 3 mil ou 4 mil militares que ele coloca no governo são o reforço dessa campanha repito esses quadros não tem como objetivo administrar o país esses quadros tem como objetivo a reverberação dessa campanha permanente que é uma campanha que se faz até 2022 o bolsonaro mais ainda que os outros governos que o antecederam ele em 2019 já estava em campanha para 2022 e continuará assim e não por acaso as suas declarações bombásticas cada vez mais absurdas compõem exatamente os aspectos que tem que preencher o cotidiano da figura dele ou seja ele está o tempo inteiro se tornando presente seja qual for a forma mas ele se torna presente então por isso tudo eu acho que nós temos que separar um pouco o que é o governo bolsonaro e aí temos que dizer ele não governa e o que é a campanha permanente aí sim que o bolsonaro tem destaque esse é o projeto que se divide em duas partes podemos dizer assim onde ele tem maior incidência sobre uma delas e menor sobre a outra ainda que as duas dialoguem com alguma precariedade é bem verdade dialoguem no sentido de uma possível reeleição em 2022 bom essa é a minha visão do governo bolsonaro já os parlamentares Alexandre só pensam em duas coisas se blindar das investidas da justiça como naquela tentativa de aprovar a PEC da imunidade e atacar os direitos dos trabalhadores e o funcionalismo algo exposto nessa proposta de emenda à constituição que sob o argumento de retomar o auxílio emergencial quer congelar o salário dos servidores tirar dinheiro do BNDES se cogitou até desvincular os recursos para a saúde e educação do orçamento da União porque os nossos congressistas Alexandre não atuam privilegiando o interesse público adotando ações que promovam igualdade social essa relação intrínseca do congresso com o capital hegemônico é algo que não pode mudar no nosso país Bom, sobre a última parte da sua pergunta Anderson sobre se é possível poder dizer um parlamento que não esteja aliado ao grande capital possível é só a gente não conhece nenhuma experiência com essas características um parlamento de fato independente e que promova o chamado bem geral bem coletivo em alguns momentos na história isso aconteceu mas foram episódios que se distanciam muito do paradigma da sociedade ou da política representativa por exemplo esse ano nós estamos comemorando os 150 anos de um dos maiores eventos da história do ocidente da história contemporânea que é a Comuna de Paris que nos seus 72 dias conseguiu digamos assim primeiro ela eliminou essa divisão clássica entre os três poderes segundo ela colocou em prática os chamados mandatos imperativos que seria isso os delegados e não representantes eles eram chamados de delegados eles poderiam ter os seus respectivos mandatos revogados a qualquer momento caso os seus eleitores quem eram os eleitores aqueles que moravam nos bairros de Paris caso os eleitores assim o entendessem esses mandatos imperativos na verdade não foram criados pelo Estado burguês pelas formalidades da democracia representativa era uma experiência já do final do século XVIII era uma experiência social e política de São Colote que durante a Comuna em 1871 a partir de 18 de março durante a Comuna isso de fato foi colocado em prática então a Comuna ela foi barbaramente destroçada pelos exércitos da própria França um conjunto de forças com apoio da Prússia da recém inodificada Alemanha que tinha acabado de sair de uma guerra com a França então é importante que se diga que experiências ou experiências elas até existem ainda que escassas mas ainda que escassas elas têm vamos dizer assim suficientes ensinamentos para mostrar que é possível sim um governo digamos da classe trabalhadora na lógica do alto governo então e tem um detalhe por exemplo durante a Comuna eu estou aproveitando o ensejo da data redonda dos 150 anos durante a Comuna é bom que se diga também que os delegados eles não podiam receber vencimentos acima da média salarial de um operário qualificado de Paris então veja é uma ruptura completa com o paradigma representativo burguês e essa ruptura ela implica também numa reinvenção da própria dinâmica democrática ou seja é um método radicalmente popular obviamente que isso é profundamente diverso do que acontece no Brasil e na quase totalidade dos países do mundo é muito diverso e quando nós falamos num parlamento com todas essas características que você anunciou muito bem a sua pergunta é o que a gente observa e aí não dá para fugir a isso o que a gente observa não é apenas uma relação promíscua com o grande capital o que por si só já seria condenado é uma relação que pode-se dizer perversa com as necessidades do povo tanto pior num contexto de pandemia agora Anderson isso só é possível porque se tornou natural entender a política como uma arte de muito poucos uma arte de muito poucos governando a esmagadora maioria quando se naturalizou se naturalizou essa relação onde poucos decidem e a esmagadora maioria se submete quer queira quer não quando isso se naturaliza obviamente você retira a essência da própria ideia de transformação social porque a transformação social só se faz com o conjunto organizado da sociedade e um parlamento tanto mais um parlamento como esse que nós temos com as suas evidentes venalidades o parlamento ele não está aí obviamente para atender os interesses da nação ele está aí antes de tudo para atender a interesses privados que recebem a chancela de públicos o que é uma distorção uma distorção muito evidente da própria dimensão popular da democracia então quando a gente fala ou faz a crítica à democracia nós não estamos digamos pura e simplesmente criticando sem apontar saídas nós temos inclusive como eu acabei de citar o caso da Comunidade de Paris outras experiências profundamente democráticas que estão acontecendo hoje experiências que nós poderíamos chamar na falta de um nome melhor para generalizá-las uma tendência única que é popular e democratizante de poder popular você tem comunidades indígenas comunidades quilombolas não por acaso atacadas por esse atual governo vocês têm experiências na periferia justamente e é nesses espaços onde acontecem essas importantes iniciativas de democracia popular então esse esse poder popular que não é um poder veja necessariamente dos moldes clássicos de tomada do palácio de inverno como aconteceu na Rússia mas é um poder que começa da periferia para o centro e não do centro para a periferia não é uma dádiva de meia dúzia de militantes esclarecidos determinados não é uma construção permanente coletiva e quase sempre anônima ou seja é o inverso de tudo o que nós experimentamos e vivemos no Brasil eu acho que essa é uma questão importante e repito há saída certamente desde que as pessoas abandonem esse método essa fórmula já bastante vamos dizer assim desgastada da democracia representativa porque ou nós vamos reinventar a democracia no campo popular ou nós vamos sucumbir com esse modelo que não satisfaz as necessidades da esmagadora maioria da população nós fomos surpreendidos na última quarta-feira Alexandre com a notícia de que o Ministério da Educação voltou a carga naquela sua cruzada ideológica contra os professores de universidades federais e disse que vai punir os servidores que se manifestarem politicamente em sala de aula considerando tal atitude como imoralidade administrativa aliás já houve até a publicação em diário oficial de termos de ajustamento de conduta contra pelo menos dois professores ambos da Universidade Federal de Pelotas o Pedro Rodrigues Alau e o Heraldo dos Santos Pinheiro fato é Alexandre que isso é mais uma tentativa de intimidação do governo federal e um atentado à liberdade de cátedra e de expressão você como ex-professor da rede federal como analisa mais esse absurdo? Bom, como eu havia dito em grande medida a eleição do Bolsonaro ela coroa de êxito um esforço de um setor bastante conservador da sociedade brasileira e que não se encontra apenas na sociedade brasileira nós lá no colégio Pedro II enfrentamos um movimento chamado Escola Sem Partido cujo teor ideológico é idêntico ao projeto que está em curso hoje pelos montes da educação eles obviamente sempre acusam muito mais do que provam essa é uma tática que já é muito evidente eles levantam sempre suspeitas muito mais do que apontam provas e sistematicamente vão criando constrangimento de forma direta ou indireta para que os servidores públicos se coloquem a favor ou fiquem silenciados por uma série de medidas como as que você citou para que os servidores fiquem silenciados diante desse conjunto avassalador de ataques esse assédio à educação pública que começa de forma mais clara sob a forma da campanha da escola sem partido ele vai inclusive atingir as entidades representativas do colégio o colégio Pedro II teve várias das chamadas lideranças das suas entidades representativas o sindicato o sindicópio o sindicato servidor do colégio Pedro II a associação dos docentes também foi em várias oportunidades acusada e representações desse movimento se candidataram e numa das gestões conseguiram ganhar inclusive cadeiras na condição dos pais cadeiras no consup no conselho superior da entidade e lá dentro fizeram muito aquilo que faz hoje o Bolsonaro acusações insinuações interpondo o tempo inteiro denúncias no ministério público nessa altura eu era diretor do sindicópio um dos diretores do sindicópio e nós recebemos uma notificação do ministério público dizendo que o o sindicato ele instruía os estudantes na prática do black bloc olha só que absurdo o sindicato estaria doutrinando os estudantes para que fossem para a rua e se tornassem ativistas como se a necessidade não fosse muito mais eloquente do que qualquer discurso qualquer retórica sindical então esse movimento ele vem acontecendo servidores inclusive alguns diretores dos campi no colégio Pedro II chegaram a ser chamados para depor tudo nesse contexto antes mesmo do governo Bolsonaro esse caldo de cultura que hoje atinge ainda mais duramente os servidores públicos é porque isso não tem rigorosamente nada a ver com a praxe ética do serviço público isso tem a ver com censura o nome correto seria esse censura isso se desdobra como eu disse com o triunfo desse projeto sob a forma eleitoral e aí Anderson há que se destacar mais um vício desse método chamado democracia representativa burguesa porque ela permite ela permite que uma anomalia como essa que nós estamos vivendo seja levada ou melhor elevada a condição de supremo mandatário do país e que ainda utilize isso para subordinar todos os servidores públicos que o nome já diz servidor público ele não serve a governo ele serve ao público subordinar todos os servidores públicos a sua pauta que é uma pauta como eu já disse aqui obscurantista e eu acho que destacadamente os sindicatos ligados à educação eles precisavam sim isso nós já conversamos uma época dentro do Sinscópio de formar uma frente não apenas para denunciar ou fazer cartas de repúdio porque isso é importante mas não é suficiente mas uma frente que impusesse a esse governo limites muito claros agora essa imposição ela não pode seguir os marcos escolhidos pelo próprio governo para nos atacar para nos assediar essa oposição ela tem que ser uma posição organizada socialmente com apoio da sociedade com apoio de pais estudantes e de todo o serviço público porque se assim não for nós vamos estar dialogando ou melhor enfrentando o governo num campo que lhe favorece que é o campo das medidas administrativas então o movimento sindical não pode esquecer a sua origem a sua origem não está em guerra numa guerra de medidas administrativas até porque falta esse movimento sindical condição para isso ele não está em postos de destaque e precisava realmente retomar essa luta que é repito muito mais no campo social no campo político político aí me refiro a boa política do que ficar respondendo por exemplo também numa guerra judicial eu acho que essas medidas a judicial as medidas do protesto formal através de manifestos de cartas de repúdio tem o seu valor mas são insuficientes é preciso retomar a prática social para poder depois avançar porque uma coisa está relacionada intimamente a outra para finalizar Alexandre aquela pergunta que precisa ser feita você como anarquista enxerga alguma saída para o nosso país pela política tradicional Anderson certamente que pela política tradicional nós não temos saída para o povo para a população em geral para os setores marginalizados que aliás crescem a cada dia com a pandemia isso ficou até mais evidente pode-se dizer que a pandemia tornou a exclusão social ainda mais didática basta observar como já falei em uma das perguntas anteriores basta observar a quem ela atinge prioritariamente e quais os locais onde ela promove a razia então basta ver isso que percebe-se o didatismo do que acontece no Brasil a partir dos efeitos da pandemia então o caminho qual seria o caminho vamos ser bastante propositivos eu já citei algumas experiências aqui uma de caráter histórico que comemora esse ano seus 150 anos que é a Comuna de Paris outras que são contemporâneas que estão capilarizadas que existem a despeito a despeito de não serem reconhecidas pelo chamado poder público mas é que é exatamente graças a elas que a pandemia não tornou a vida da periferia ainda pior do que já é então nós temos assim inúmeros relatos de acontecimentos extraordinários em áreas periféricas e aí eu estou me referindo às favelas do Rio de Janeiro a periferia como um todo aos quilombos a espaços a espaços ligados direto ou indiretamente aos povos originários aos índios nós temos diversos relatos que mostram que a auto organização desses setores evitou um mal ainda maior então quando nós nos referimos ao poder como a gente o conhece hoje essa representação que aliena mais do que promove que exclui mais do que integra quando a gente faz a crítica a esse modelo os contrapontos a ele são inúmeros não é porque eles não são registrados e portanto não são quantificados que eles não existem eles existem e repito fazem a diferença e fizeram a diferença fazem e fizeram a diferença antes durante a pandemia e provavelmente continuam fazendo depois da pandemia então o que a gente entende por um poder popular por um poder que seja de fato horizontal é aquele poder que se constitui a partir de ações organizadas que não são detectadas repito pelo chamado poder público quando não combatidas por ele pelo poder público mas que vem crescendo e que basta para isso para que isso se constitua em algo ainda mais poderoso que essas muitas formas de fazer política formas repito que são populares e não institucionais elas consigam uma organização um pouco mais vamos dizer assim eficiente no sentido da visibilidade repito porque no sentido da eficiência concreta do cotidiano ela já tem mas da visibilidade e que isso se desenvolva de forma a convencer as pessoas mais céticas e aí eu estou me referindo inclusive a pessoas do campo democrático da esquerda de que investir nessas inúmeras experiências é muito mais consequente do que investir em candidaturas a serem apresentadas por exemplo ao parlamento e eu acho que esse convencimento não vai se dar pura e simplesmente por um debate porque a esquerda ela é profundamente dogmática o exercício retórico é eminentemente de esquerda e não é por aí que vai se dar o convencimento o convencimento se dará na minha apreciação com a realidade tomando forma e convencendo pelas evidências então nós temos que investir repito investir muito nessas experiências periféricas e temos que aprender com elas porque o novo o novo virá dessa organização o novo virá de uma melhor compreensão daquilo que se faz há muito tempo em silêncio e que pode acho eu é a única forma de emancipar esse conjunto aí que nós chamamos de oprimidos então essa é a minha visão não vejo uma outra saída não existem saídas no estalar de dedos não existem saídas em programas de partidos ainda que esses partidos se autoproclamem revolucionários vale dizer que historicamente os programas que se autoproclamaram revolucionários eles foram bastante insuficientes para convencer a maior parte da população e esse convencimento acontece depois por força das armas então é preciso é preciso construir esse espaço é preciso investir nesse espaço e mais que tudo sendo ainda bastante enfático é preciso aprender com o que acontece hoje nesses espaços Alexandre Sammes muito obrigado mais uma vez por você dialogar aqui conosco no programa eu quero te desejar um ótimo final de semana e mandar aqui o meu abraço bom agradecer mais uma vez o espaço que nos foi dado que as minhas palavras representam um aspecto das múltiplas faces do movimento anarquista eu não sou voz autorizada do movimento eu apenas pertenço a uma fração desse conjunto de forças mas eu me arrisco afirmar aqui que apesar das táticas diferentes das linhas do anarquismo hoje existe uma convicção comum a elas todas que é a necessidade a necessidade de um diálogo mais estreito com os espaços populares então nesse sentido eu não acho que haja diferença entre as muitas linhas do anarquismo que enriquecem o pensamento político filosófico anarquista com ênfase na horizontalidade na autonomia na chamada autogestão e na transformação radical da sociedade quando nós falamos radical estamos falando de raiz ir a raiz do problema então essa radicalidade se prende antes de tudo há uma transformação substancial do que nós temos aí então é difícil fazer qualquer coisa é muito difícil fazer qualquer coisa sem que nós obviamente desmontemos toda essa estrutura que condenamos não há meio termo no processo de transformação e isso não se dá em detrimento apenas de uma parte ou seja as elites mas isso se dá em proveito da maior parte ou seja o povo o campo popular os chamados oprimidos então seria isso obrigado mais uma vez e agradeço muito ao Faixa Livre pela oportunidade conversamos aqui com o professor aposentado do colégio Pedro II Alexandre Sammes vamos agora no nosso primeiro intervalo voltaremos daqui a pouco voltamos a apresentar Faixa Livre já voltamos aos ouvintes e agora eu saúdo o professor de economia da Universidade Federal Fluminense a UF Vitor Araújo Vitor Araújo bom dia bom dia Anderson eu envio aqui minha saudação para você para os ouvintes para toda a produção do programa Faixa Livre Vitor muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre Vitor eu não posso começar essa entrevista sem abordar o anúncio do produto interno bruto brasileiro em 2020 feito pelo IBGE essa semana de acordo com o Instituto o tombo da nossa economia ficou em 4,1% nos 12 meses do ano passado um índice que de certa forma surpreendeu o mercado que esperava uma queda mais vertiginosa a verdade Vitor é que esse é o pior PIB de toda a série histórica e não dá para jogar a culpa desse resultado só na pandemia as escolhas da equipe econômica comandada pelo Paulo Guedes tem uma parcela importante nesse revés primeiro eu queria saber como é que você analisa esse número Vitor ele está de acordo com as suas expectativas Anderson olhando em retrospectiva de fato esse número veio melhor do que se esperava por exemplo no início da pandemia quando tinham projeções de queda de 8% eram coisas assim bem drásticas bem mais drásticas a queda de 4% é muito drástica mas as projeções eram piores por exemplo o governo Bolsonaro foi empurrado obrigado teve que engolir contra a sua vontade um auxílio emergencial no valor de 600 reais a equipe econômica é sempre bom a gente lembrar que iria dar primeiro 200 reais aí a oposição foi forçando e aí você conseguiu chegar nos 600 reais depois esse auxílio ainda foi prorrogado pela metade caiu pela metade então aí você tem aí são as opções feitas pela equipe econômica e aí os dados do PIB vão comprovando algumas coisas que a gente já sabia primeiro política fiscal consegue contrapor o ritmo da queda a queda teria sido muito pior sem o auxílio emergencial o auxílio emergencial foi uma forma do governo por meio da política fiscal injetar dinheiro adicional na economia injetar recursos adicionais então você segurou uma queda que teria sido mais drástica também funcionaram aquilo que a gente chama de estabilizadores automáticos pagamento de aposentadorias pensões então a preservação dos salários de servidores públicos você tem aqui mecanismos de preservação da renda e portanto da capacidade das famílias de realizarem seus gastos é claro que o consumo das famílias também vai apontou para uma drástica queda mas a gente tem que sempre fazer esse exercício como é que teria sido sem a elaboração dessas políticas como teria sido se tivessem sido executadas as políticas originalmente concebidas pelo governo Bolsonaro pela sua equipe comandada pelo Paulo Guedes se o auxílio emergencial fosse de 200 e não de 600 reais e por outro lado a opção do governo de cortar o auxílio pela metade no final do ano em vez de pagar 600 pagou 300 e aí os dados vão mostrando isso a recuperação perde fôlego no último trimestre e não são só os dados do PIB que apontam isso todos os dados de acompanhamento da conjuntura também vão apontando para essa queda de fôlego no final do ano de 2020 então uma recuperação que vai chegar no final com a língua de fora quase sem fôlego para continuar então quais são as perspectivas agora as perspectivas já são para um primeiro trimestre de 2021 mais fraco a gente já está aqui no último mês do trimestre sem o auxílio emergencial então a economia já está sentindo essa perda de poder de compra de uma parte considerável da população o mercado de trabalho não se recuperou o mercado de trabalho continua operando com taxas de desemprego muito altos o governo comemora uma geração de empregos formais mas que nem de longe dá conta de recuperar as perdas ou ainda de criar vagas suficientes para as necessidades da população do próprio crescimento da população dos novos entrantes no mercado de trabalho então é uma situação muito difícil aquele cenário de recuperação em V do Paulo Guedes ele não se confirma o PIB continua ainda muito abaixo do período pré-2015 então a gente já está indo já é um longo período de recessão seguido de estagnação econômica uma longa estagnação vejam dois anos de recessão três anos de uma recuperação frágil mais um ano de recessão que foi 2020 e agora as perspectivas para 2021 também não são muito boas também é razão dessa inoperância do governo que já era para ter desde o final de 2020 já era para ter articulado os meios de prorrogar o auxílio emergencial só está decidindo isso agora dois meses depois dois meses depois das famílias terem perdido essa fonte de renda estarem passando muitas dificuldades e tudo isso que a gente tem acompanhado o problema maior não é apenas esse resultado para o PIB Vitor a grande questão é que nós começamos o ano de 2021 muito pior daquilo que era esperado pelo mercado financeiro a pandemia que todos imaginavam que iria recuar só acelera no nosso país o número de mortes aumenta sem controle os governadores são obrigados a restringir ainda mais a circulação de pessoas e isso tem um efeito devastador sobre a economia e veja que eu não estou criticando a necessidade de lockdown muito pelo contrário é uma medida absolutamente necessária mas é fato que ela traz problemas para a atividade econômica você crê que esse quadro de 2020 possa piorar em 2021 Vitor com a ampliação da tragédia da pandemia Anderson infelizmente o Brasil vai se mostrar ser um triste laboratório para a medicina e para a economia a gente vai na realidade comprovar aquilo que os modelos já previam não vai ser possível salvar a economia sem salvar as vidas é isso que vai é isso que a gente vai perceber aqui ao longo desse ano de 2021 é não vai ao que tudo indica a gente não vai ter medidas tão drásticas de restrição da circulação os prefeitos e governadores estão muito decididos parecem muito decididos em não tomar medidas mais drásticas de restrição salvo algum outro prefeito que tem sinalizado com medidas de lockdown mas enfim se não for uma medida articulada a gente já percebeu que se não for articulada pelo governo federal em comum acordo com diversos governadores e prefeitos a população não adere e não aderindo o vírus circula as pessoas vão morrer e a economia também vai sentir o baque vai sentir os efeitos os empregadores vão tendo seus funcionários adoecidos muitos perderão suas vidas as pessoas estarão assustadas preocupadas em levar sua vida normal enfim comer fora ir ao cinema todas aquelas atividades que faziam a economia girar em período de normalidade essas atividades vão ficando prejudicadas com o avanço da pandemia o que deveria ser feito é aquilo que a gente tem insistido e que não foi feito pelo governo Bolsonaro você articular medidas de lockdown mais rigorosas o governo federal que é o único que dispõe da capacidade financeira para isso deveria implementar políticas de preservação da renda dos trabalhadores mas não essa preservação rebaixada da renda que foi o auxílio emergencial no valor de 600 reais mas tentar preservar o salário inclusive dos trabalhadores de rendas médias porque aí você preserva o poder de compra e aí você consegue garantir que as pessoas fiquem em casa e aí você faz um lockdown por um período menor porque aí você garante a adesão da população reduz a circulação do vírus e aí você pode fazer a reabertura gradual que na verdade é o que aconteceu em diversas outras economias que sofreram um baque maior na mensuração do seu PIB mas que se você olhar os dados ali mais desagregados apontam para recuperações mais robustas exatamente por isso não é essa recuperação claudicante porque se você não faz o lockdown sério a recuperação não vem robusta quem dispõe do poder de compra mas que dispõe das condições de permanecer em casa vai permanecer em casa então o cenário para 2021 eu não vou me arriscar aqui a dizer se a queda do PIB vai ser maior se vai ser menor do que 2020 porque acho que esses são exercícios que também dependem muito do próprio avanço da pandemia e quem sabe a gente torce para isso para que os governadores e prefeitos caiam em si e consigam articular medidas de lockdown mais duras para manter as pessoas em casa ainda que isso vá ter um efeito sobre as economias agora como é que um prefeito adota um lockdown sem o apoio do governo federal porque ele perde a arrecadação agora por outro lado os prefeitos e governadores se for isso que os motiva também tem se mostrado um bando de covardes porque então eles deveriam dizer olha eu só posso decretar um lockdown se eu tiver um apoio do governo federal para repor a renda da população para fazer mais transferências de recursos para os estados e municípios para que a gente não perca receitas os governadores e prefeitos também são covardes porque eles têm que jogar essa responsabilidade em cima do governo federal se de fato a motivação dos governadores e prefeitos for essa eles têm se mostrado um bando de covardes em não apontar a responsabilidade do governo federal que é o único ente federativo capaz de construir uma política de isolamento social de lockdown e ao mesmo tempo transferir renda para que a população fique em casa não passe fome enfim que possa articular todos os programas de auxílio para estados municípios só o governo federal dispõe dessa capacidade mas o governo federal não dispõe da vontade de fazê-lo o projeto do Bolsonaro é esse projeto de anocida de matar a gente e não se importar com as vidas perdidas será que nem assim Vitor o governo se dá conta de que o motor de arranque para a retomada da nossa economia são os investimentos públicos mesmo que ao custo de uma ampliação do endividamento não dá para dizer que é falta de sensibilidade parece que tudo isso faz parte de um projeto muito bem desenhado pelos ultraliberais Vitor exatamente Anderson os ultraliberais não querem os programas de investimentos públicos eles querem as privatizações para que a iniciativa privada possa operar as rodovias e cobrar pedágios possa enfim fazer as obras de infraestrutura e cobrar as tarifas expandir a venda de planos de saúde de planos de previdência expandir a educação e cobrar mensalidades então é essa que é a intenção a gente sabe o que deve ser feito só que o pacto político em vigor impede que essas medidas sejam realizadas a agenda empresarial ainda é a agenda da retirada de direitos dos trabalhadores isso só é possível ser feito com taxas altas de desemprego então essa política vai ser preservada ainda durante algum tempo parece que os empresários não estão satisfeitos com a reforma trabalhista do Temer que já foi o desmonte completo da CLT eles querem mais mas para poder conseguir arrancar mais você precisa manter o desemprego alto você precisa manter os trabalhadores com medo de perder seus empregos porque aí eles aceitam perder direitos preservando seus direitos o Bolsonaro nunca escondeu isso ele nunca escondeu isso quando foi candidato a presidente ele dizia o trabalhador tem que escolher entre querer direitos ou querer emprego ele foi muito claro na campanha eleitoral não enganou ninguém então a gente já sabe nós já conhecemos quais são os instrumentos que devem ser desencadeados para sustentar o nível de atividade econômica e colocar a economia próxima do plano emprego o problema é que o pacto político em vigor impede que esses instrumentos sejam acionados falando nos ultraliberais como é que você tem visto essas constantes rusgas entre a turma do Paulo Guedes e o Jair Bolsonaro houve essa troca no comando da Petrobras que rendeu muitas críticas acompanhada da retirada do PIS e do COFIN sobre o diesel e o gás de cozinha sem contar aquele aumento de impostos para as instituições financeiras para compensar as perdas eles conseguem aparar essas arestas Vitor beijão Anderson o Bolsonaro foi deputado federal por 27 anos o último ano ele disputou a presidência e desapareceu da câmara dos deputados durante todo esse período o Bolsonaro votou todos os anos lei de diretrizes orçamentárias leis orçamentárias ele votou a cada quatro anos planos plurianuais ele votou durante todos esses anos projetos de desoneração isenção tributária reoneração votou projetos distintos de natureza econômica votou o teto de gastos enfim durante 27 anos ele votou em matéria econômica e não sabe economia quer dizer é incrível é incrível que ele tenha sido um deputado negligente que ou seguia a orientação da liderança ou sempre desprezou a necessidade de aprender sobre os assuntos que estavam em votação ele sempre foi um oportunista e nesse sentido ele foi um oportunista também quando percebeu que para capitalizar esse ódio à esquerda esse ódio ao PT e aos demais partidos de esquerda ele deveria se aproximar dos princípios liberais só que nem ele nem os filhos dele nunca estudaram eles não sabem o que é ser liberal ele tem ali algumas frases feitas sobre isso e sinceramente acho que ele está pouco se importando com isso agora isso quer dizer que ele não seja liberal que ele seja desenvolvimentista não eu vou concordar aqui com André Singer porque ele é movido por esse ódio à esquerda a tendência dele será sempre executar essa agenda liberal essa agenda que lhe dá sustentação junto aos segmentos mais conservadores junto aos empresários porque essa é uma agenda que interessa esses segmentos agora por outro lado ele também tem senso de sobrevivência política ele sabe que a essa altura do campeonato ele já percebeu que essa agenda do Paulo Guedes está difícil de conseguir recuperar a economia de gerar os empregos vamos nos lembrar Anderson que antes da pandemia o Paulo Guedes já estava com uma espada sobre a sua cabeça que o Bolsonaro tinha dito lá no final de 2019 que em 2020 a economia tinha que crescer pelo menos 2% o Paulo Guedes estava com esse desafio de conseguir destravar a economia o Bolsonaro já vinha demonstrando insatisfação e a tendência é que essa tensão vá se exacerbando porque como eu disse não vai tudo indica não vão ter as medidas mais duras de isolamento social para o Bolsonaro se escorar e explicar a atividade econômica fraca então e ao que tudo indica a agenda liberal ainda que com esses episódios pontuais ela vai sendo destravada no Congresso Nacional agora com a eleição do presidente da Câmara e do presidente do Senado mais alinhados ao Bolsonaro então não tem nenhuma ilusão a agenda é liberal o Bolsonaro tem convicção dela mas tem alguns problemas aí pontuais aqui e ali ele precisa responder aos caminhoneiros então ele precisa dar uma resposta que ainda que não vai se refletir na queda imediata dos preços dos combustíveis ajuda naquela construção da narrativa de que o Bolsonaro quer fazer mas não deixam ele fazer não deixam ele mexer na Petrobras quer dizer ele é o corajosão mas que não consegue coitado fazer executar a sua agenda né então então eu acho que o Paulo Guedes nesse sentido ele sabe que ele tem uma cobrança aí que é de natureza política o Bolsonaro precisa do bom desempenho econômico para garantir a sua sobrevivência política garantir a sua reeleição e o Paulo Guedes está ciente disso dá para apostar exatamente numa queda dele ou não numa mudança de rumos eu acho que tem esse elemento ainda da pandemia que pode ser que dê uma sobrevida aí no Paulo Guedes porque dá para se escorar você pode dizer olha a economia ainda não decolou por causa da pandemia o próprio Paulo Guedes já diz que tem que ter vacinação em massa para a economia se recuperar né então essas são essas contradições né inerentes da política da gestão política da gestão econômica e de um governo que tem no seu líder uma enorme dificuldade de lidar com essas contradições e de acomodá-las de uma forma mais apaziguadora agora Vitor outro tema que está sendo debatido em Brasília é essa PEC 186 que ataca o serviço público tira dinheiro do BNDES sob o argumento da retomada do auxílio emergencial o capital hegemônico insiste em medidas de ajuste fiscal para liberar o dinheiro do auxílio dizendo que sem essas medidas de compensação o repasse de recursos a população pode afetar a inflação e aumentar o desemprego o presidente da câmara Arthur Lira já avisou que não criará uma nova exceção no orçamento essa desculpa do ministério da economia te convence Vitor não Anderson não convence não isso aí é claramente uma chantagem né o governo ele diz olha eu dou auxílio emergencial mas por outro lado vocês tem que avançar aqui na agenda fiscal é chantagem é pura chantagem tá em 2020 a gente furou o teto a gente pagou auxílio emergencial a gente pagou outras outros gastos associados à pandemia a economia não não quebrou e ao mais curioso disso tudo curioso não né eu tô aqui falando aqui em termos de retórica mas o mais interessante nessa história toda é que também as piores projeções de crescimento da relação dívida píblica também não se confirmaram né porque o que se confirmou foi a existência dos efeitos multiplicadores decorrentes né do pagamento do auxílio emergencial né de uma e do aumento e da de preservação de parte da arrecadação né que teria mergulhado ainda mais se o PIB tivesse caído ainda mais então veja é é tudo isso aí é chantagem tá a gente é possível pagar o auxílio emergencial sem ter que acionar esses gatilhos né desde que se tenha uma uma vontade política né uma disposição né de modificar os dispositivos legais né que hoje impedem né um com que daria que hoje impedem que com maior fluidez esses pagamentos sejam realizados aliás e a propósito tudo isso só mostra a total inadequação das regras fiscais vigentes no Brasil né quer dizer na ausência dessas regras fiscais o governo poderia ter tomado a decisão de pagar o auxílio emergencial e já tê-lo feito com muito mais rapidez né ou seja essas regras fiscais não servem para a população elas não servem para sustentar a atividade e para garantir as condições de vida da população essas regras fiscais tem que ser derrubadas para já o teto de gastos tem que cair né todas essas regras que causam engessamento do gasto público que com maior rapidez possa ser acionado para poder enfrentar situações como essa essas regras fiscais não servem essas regras fiscais tem que ser derrubadas Anderson e esse anúncio do Paulo Guedes Vitor de que o governo deve retomar aquele programa de suspensão de contratos de trabalho e redução de jornada para manter os empregos e aliviar as empresas é uma medida suficiente para estancar a sangria na sua opinião Anderson essa medida vai ao encontro daquilo que vários colegas economistas e especialistas em mercado de trabalho têm apontado que é o seguinte que é o risco desses trabalhadores que tiveram seus empregos preservados em 2020 ainda que ao custo do rebaixamento do salário e da redução da jornada esses trabalhadores possivelmente serão demitidos ao longo de 2021 por causa desse estado de estagnação que saia uma nova recessão em 2021 o que acontece a economia mergulhou numa recessão e todos os indicadores de atividade econômica apontam para isso o desemprego subiu mas ele certamente teria subido mais é como se os dados do mercado de trabalho eles estivessem eles não estão conseguindo quer dizer eles captam que os empregos foram preservados mas certamente eles não captam que houve uma perda de renda desses trabalhadores tiveram seus salários reduzidos ou em 20 ou em 50 ou em 70 por cento isso quando o contrato não foi interrompido e portanto a renda caiu a zero e aí também tem uma transferência também do governo que também paga uma parte para o trabalhador equivalente ao que seria o valor do seguro-desemprego então quer dizer você mantém uma parte você preserva uma parte da renda outra parte do trabalhador perde então os dados do mercado de trabalho a estatística de desemprego ou melhor de taxa de desocupação ela permanece digamos assim eu vou aqui usar com muitas aspas por favor maquiada não é que está maquiada esse emprego efetivamente não foi perdido efetivamente esse emprego foi preservado mas ele foi preservado em condições de muita fragilidade para o trabalhador que ocupa essa vaga e que teve o seu salário reduzido então como há uma grande probabilidade de passar esse período em que o trabalhador não pode ser demitido no caso o empregador tenha aderido a esse dispositivo o governo está querendo prorrogar é uma forma de tentar manter o indicador de taxa de desocupação nesse patamar que é alto mas que certamente seria muito mais alto caso esse dispositivo não fosse acionado em lugar disso eu insisto nesse ponto desde o início da pandemia o governo deveria em lugar disso ter adotado medidas mais arrojadas de preservação da renda desses trabalhadores ter se comprometido a pagar algum percentual vamos supor entre 80% e 100% dos salários desses trabalhadores para que eles não tivessem uma perda do seu padrão de vida como aconteceu com muitos trabalhadores então essa medida ela é muito triste porque você está dizendo para o trabalhador você vai ter o seu emprego preservado mas o seu salário vai ser rebaixado e portanto as suas condições de vida também serão rebaixadas isso é muito triste Vitor eu não posso encerrar essa entrevista se antes te parabenizar pelo lançamento do livro A Economia Brasileira de Getúlio Adilma Novas Interpretações pela Ucitec Editora do qual você é organizador ao lado do também professor e economista Fernando Matos aliás vocês também são autores de dois ensaios no livro que também conta com a contribuição do Eduardo Costa Pinto da Denise Gentil além de outros grandes nomes da economia nacional eu queria que você falasse um pouco sobre essa obra Vitor que eu te confesso que quero muito adquirir Anderson eu queria agradecer a você e a equipe do programa Fecha Livre por esse espaço também de divulgação desse livro que é resultado de cinco longos anos de um trabalho coletivo que envolveu professores e professoras e também estudantes egressos de mestrado e doutorado todos imbuídos nesse esforço de oferecer aquilo que a gente está chamando aqui de novas interpretações para esses mais de oito décadas de economia brasileira é um trabalho que envolveu colegas daqui da UF da Universidade Federal Fluminense também da Universidade Federal do Rio de Janeiro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro Colegas da UERJ colegas da McKenzie enfim um esforço bastante bastante grande e que a gente tenta oferecer o que a gente está chamando aqui de novas das novas interpretações na verdade a gente está construindo aqui um esforço de revisitar a história econômica do Brasil e tentar oferecer para o leitor as interpretações não ortodoxas para todos esses eventos quem acompanha aqui as nossas contribuições aqui no Faixa Livre não só a minha mas também os diversos colegas alguns deles aqui autores do livro como o Eduardo a Denise quem acompanha a essa altura do campeonato já percebeu que a gente reivindica um outro padrão interpretativo por exemplo das crises econômicas e dos episódios de recuperação por exemplo na tradição ortodoxa liberal os episódios de crise econômica em geral são associados ao populismo ao Estado gastador ao Estado que emite moeda e aí provoca inflação e os episódios de recuperação normalmente são explicados pelas reformas pelo ajuste fiscal pela entre aspas responsabilidade na condução da política fiscal da política monetária então a gente vai tentando apresentar para o leitor evidências a partir de outros referenciais teóricos que vão por exemplo explicar a inflação a partir de custos que vão mostrando a importância do jogo político em diversas decisões que são tomadas a questão do setor externo e das opções que alguns episódios de acirramento da restrição externa vão colocando vão dificultando vão reduzindo o leque de opções enfim a gente vai buscando outros caminhos a luz a luz de outros referenciais teóricos outras abordagens teóricas para explicar todos os episódios e de uma forma mais sistematizada o leitor a leitora que for adquirir esse livro tem que ter a certeza de que vai encontrar ali trabalhos sérios esforço científico na verdade eu costumo dizer que esse é um esforço de militância científica coletiva para a gente conseguir sistematizar num só lugar essas novas interpretações tudo sistematizado num só lugar com qualidade com rigor científico os episódios estão ali eles podem ser utilizados ele poderá ser utilizado em cursos de graduação e de pós-graduação em economia quem não for economista vai conseguir ler talvez em alguns momentos pode esbarrar em alguma em alguma tecnicidade maior mas é um livro também que também é acessível a gente espera que esteja numa linguagem também acessível muito embora ele seja escrito por economistas e voltado para economistas quem não foi economista mas que tem aí acompanhado com algum afínco todo esse debate que a gente tem feito aqui inclusive aqui nesse programa do Faixa Livre obviamente os ouvintes não são todos especializados em economia e a gente tenta traduzir essa economia para o ouvinte mas a gente acredita que ele está aí também numa linguagem que pode ser acessada pelo leitor mais interessado em aprender essas experiências explica aqui para os nossos ouvintes qual é a importância de se conhecer momentos que ficaram marcados na história da nossa economia como é que isso pode fazer com que as pessoas entendam o presente e tomem como exemplo para o futuro Anderson o exemplo são as lições que a gente pode aprender da política econômica adotada no passado nós temos Anderson episódios aqui muito recorrentes no debate político e econômico no Brasil sempre episódios muito recorrentes tem que fazer ajuste fiscal ou não tem que fazer tem que fazer reformas ou não tem que fazer qual que deve ser o formato das instituições e o setor externo como é que o setor externo nos restringe mais ou nos dá hora maior hora menor margem de manobra para as nossas escolhas e o pacto político como é que ele entra nessa história toda é claro que o leitor certamente não vai encontrar todos esses elementos em todos os capítulos porque a gente tem uma diversidade de autores é uma obra autoral no sentido de que cada autor autores e autoras tiveram total liberdade na elaboração dos seus capítulos então certamente alguns vão priorizar mais por exemplo a questão da política externa outros vão priorizar mais a própria questão da política macroeconômica outros vão priorizar enfim alguns episódios políticos enfim então a gente leitor e a leitor certamente encontrarão contribuições muito distintas mas a gente vai aprendendo as lições do passado por exemplo se a própria tradição ortodoxa costuma explicar as crises pretéritas a partir do populismo fiscal ou do populismo monetário e eles tentam extrair essas lições para o presente a gente por outro lado também pretende extrair outras lições para o presente em dizer que autolar é política fiscal expansiva não contrai o produto expande o produto nós temos alguns episódios aqui que vão ser resgatados que vão deixar isso claro para o leitor a gente vai dizer autolar o que você está chamando aí de populismo na verdade são medidas que podem beneficiar a classe trabalhadora que podem melhorar o nível de atividade a gente vai perceber alguns episódios muito importantes em que o investimento público induziu o crescimento a gente vai lidar com um modelo de desenvolvimento concentrador de renda então a gente também vai chamar atenção para esse aspecto então nós temos aqui lições que a gente pode aprender a história a história econômica tem uma importância muito grande nesse sentido a gente revisita esses episódios e a gente pode aprender com esses episódios a política econômica ela não cai do céu ela ela vem respaldada por episódios que a gente vivenciou no passado e que a teoria econômica tentou dar conta de aprendê-lo num dado nível de abstração mas aí sempre uma combinação entre aquilo que a teoria econômica sugere e recomenda e aquilo que são as lições da história o que acontece é que no Brasil nunca houve um esforço sistemático de oferecer num só lugar as interpretações não ortodoxas a gente tem esforços dos colegas dos economistas da tradição ortodoxa em construir esse esforço conjunto para dar conta desse longo período a partir da sua visão mas a partir das visões não ortodoxas a gente nunca teve nada sistematizado num só lugar e aí esse foi o maior desafio desse livro a gente conseguir sistematizar essas visões não ortodoxas num só lugar e aí a gente vai certamente aprender novas lições a gente pode quem sabe começar a incorporar essas novas lições que a gente vai extrair desses episódios para montar as próximas políticas econômicas quem sabe formar novas gerações de economistas que consigam ter uma visão mais plural da economia e perceber que os fenômenos econômicos tem natureza distinta que os economistas das próximas gerações possam perceber que são outras as relações de causalidade apontadas pela teoria e respaldadas pelos episódios desse grande laboratório que é a economia brasileira durante esse período em tela Vitor Araújo muito obrigado por você mais uma vez estar aqui conosco no programa eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço obrigado Anderson eu agradeço mais uma vez a você aos ouvintes a produção do programa Faixa Livre mando um abraço para Celeste mando um abraço para Natália e um abraço para todos os ouvintes conversamos aqui com o professor de economia da Universidade Federal Fluminense a UF e Vitor Araújo vamos agora a um novo intervalo voltaremos daqui a pouquinho voltamos a apresentar Faixa Livre estamos de volta ouvintes e agora eu converso com o coordenador geral da Casa Fluminense Henrique Silveira Henrique Silveira bom dia Olá Anderson bom dia antes de tudo gostaria de agradecer o convite para participar aqui do programa Faixa Livre queria dar meu bom dia também a todos os ouvintes aqui do programa na Rádio Bandeirantes muito obrigado Henrique por você estar conosco aqui no Faixa Livre Henrique hoje eu queria conversar com você sobre um dos grandes dilemas que os moradores do estado do Rio de Janeiro enfrentam todos os dias que é justamente a situação do transporte público as empresas prestam serviço precário equipamento sem a menor condição de higiene segurança com tarifas elevadas e para piorar no momento em que a população mais precisa de afastamento por conta da pandemia as concessionárias reduzem o número de veículos em circulação provocando enormes aglomerações e um risco ainda maior de propagação do vírus antes de nós falarmos a respeito de determinados modais mais especificamente Henrique eu gostaria que você fizesse um panorama geral sobre a situação do transporte público no Rio de Janeiro quais são os principais problemas os gargalos como é que o povo do nosso estado lida com essa realidade Henrique? Anderson essa questão do transporte é uma questão muito complexa e um bom tema realmente para a gente buscar se aprofundar mais eu acho que para a gente pensar o que também era essa crise do transporte antes mesmo da pandemia eu acho que eu vou partilhar aqui algumas informações para a gente ir formando uma imagem dessa questão dos transportes primeiro eu acho que é importante numa metrópole como o Rio de Janeiro uma metrópole que tem 12 milhões de habitantes 22 municípios a gente precisa pensar o transporte público nessa escala metropolitana por exemplo entram todo dia antes da pandemia no cenário pré-pandemia 2 milhões de pessoas que entram na capital todos os dias por transporte público ou outros meios para acessar serviços emprego e oportunidades então são 2 milhões de pessoas todo dia entrando na cidade a gente precisa ter uma perspectiva metropolitana para encarar esse problema se a gente olhar o problema da mobilidade por cada município vai ser difícil a gente dar conta de um problema tão complexo é importante a gente sinalizar também que a gente até fez um levantamento lá pela Casa Fluminense com o mapa da desigualdade que tem uma parcela dessa população mais pobre que vive na periferia metropolitana que muitas das vezes gastam até 30% da sua renda com transporte público então a gente está falando de pessoas que se deslocam levam mais de 2 horas para chegar no trabalho e para voltar para casa e gastam a maior parte uma parte expressiva do seu recurso com a passagem e a gente tem um sistema que ele carece muito de planejamento ele carece de planejamento de maior controle público a gente precisa de mais e melhores integrações entre os modais integração física e integração tarifária esse é um cenário como eu falei o poder público acaba tendo pouca força deveria ter mais força as empresas de ônibus tem muita força só lembrar que há tempos atrás em 2017 vários políticos da Assembleia Legislativa foram presos outros donos de empresas de ônibus também foram presos acusados de esquemas de corrupção o que isso quer dizer? quer dizer que o interesse privado muitas das vezes esteve na frente do interesse coletivo daquilo que deveria ser interesse público então esse conjunto de coisas de dificuldades para a gente aumentar o planejamento o controle público do transporte acaba gerando esse caos que a gente tem hoje então acho que a partir disso a gente pode ir olhando caso a caso para entender a especificidade de cada situação e pensar saídas para isso mas de largada eu acho que é importante pensar isso na escala metropolitana para a gente falar de transporte no Rio de Janeiro um exemplo de todo esse caos Henrique foi visto na situação dos ônibus do BRT que são aqueles corredores expressos que ligam as regiões mais distantes do município uma série de veículos quebrados alguns trabalhadores se sujeitando tarde da noite a serem carregados praticamente pendurados em um caminhão cegonha por conta dos problemas dos ônibus é uma situação que a ultrapassa o limite do aceitável Henrique é colocar a vida do passageiro em risco é comum esse tipo de coisa acontecer Henrique olha Anderson essa situação dos passageiros pegando um caminhão cegonha de noite é uma situação inaceitável a gente de maneira nenhuma pode naturalizar uma situação dessa isso é inaceitável é importante a gente destacar aqui que o transporte é um direito social está previsto na constituição brasileira que o transporte público é um direito social então o Estado precisa valer das suas responsabilidades e conseguir promover esse direito para a população que já paga por um serviço caro precário que piorou no contexto da pandemia então a gente de maneira nenhuma pode achar que isso é normal a gente tem naturalizado muitas coisas ruins no nosso país a gente naturaliza mortes descaso mas isso não é um comportamento adequado a gente não pode de maneira nenhuma achar que essa é uma situação adequada a gente precisa construir saídas e soluções para aperfeiçoar o nosso sistema de transporte isso sim precisa ser o foco para que a gente possa até ter outras notícias relacionadas ao transporte não uma situação descabida bizarra como essa que a gente viu circulando nas redes sociais dos passageiros em carros em caminhões cegonhas de noite qual é a alegação das empresas Henrique para esse tipo de episódio de falta de veículos condições precárias de higiene e segurança o que é que os concessionários dizem e essas alegações são pertinentes então a principal alegação das empresas é que com o contexto da pandemia a gente reduziu o número de passageiros e aí a gente acabou entrando numa situação é que deixou mais explícito uma contradição que o nosso sistema de transporte tem é que é o fato dele ser financiado basicamente pelo recurso que o usuário paga na tarifa então o nosso sistema ele é remunerado pela demanda na medida que você tem demanda de passageiros você está financiando as pessoas estão pagando você tem um recurso para fazer o sistema funcionar quando você reduz a demanda você cria um problema financeiro na operação a gente deveria pensar em financiar na verdade a oferta do serviço o serviço precisa estar lá se vai ter muita gente se vai ter pouca gente utilizando é uma outra coisa mas a gente precisa criar maneiras de financiar a oferta do serviço e não só a demanda porque quando a demanda cai você não tem mais o serviço e aí a gente entra nesse nesse colapso que a gente está vendo no sistema de transporte e é importante destacar que em outras cidades do mundo você o poder público ele apoia ele subsidia parte do do transporte público o transporte público não vive somente com o recurso da tarifa em outros países por exemplo quando veio a crise do Covid o governo conseguiu colocar recursos para manter a operação na qualidade de quando era o período pré-pandemia aqui no Brasil o Congresso Nacional chegou a aprovar um programa emergencial para os transportes no valor de 4 bilhões reais para dividir para o país inteiro que seria uma espécie de socorro para as empresas nesse momento de crise e de queda na receita só que esse projeto de lei não foi aprovado e esse socorro às empresas não aconteceu repito isso aconteceu em outros países mas no nosso país não aconteceu é claro que esse é um tema até muitas vezes difícil para a população a ideia de que o poder público vai colocar dinheiro nas empresas e principalmente quando a gente tem o histórico de corrupção de mau uso do recurso público ligado a essa questão do transporte então é uma situação que gera muita desconfiança na população mas então a gente precisa avançar até primeiro na questão da transparência precisa aumentar a transparência dos custos qual é o custo real para colocar sei lá 100 ônibus por dia circulando quanto é que isso custa qual é a margem de lucro da empresa quanto está entrando de receita dos passageiros esses valores todos o poder público precisa ter controle sobre isso até para ele saber quando é que a operação está deficitária ou quando eventualmente pode estar fazendo lucro acima do devido então a gente aumentar o controle público sobre a operação sobretudo sobre os custos do sistema de transporte é muito importante para a gente melhorar essa situação e não ficar só vamos dizer assim preso as informações que os empresários de ônibus oferecem o poder público precisa ter seu próprio sistema de monitoramento dos custos e da receita do transporte é muito evidente Henrique que os concessionários tiveram uma perda dos seus lucros por conta da redução de passageiros provocadas pelo isolamento social a grande questão é que a população não pode ser a maior prejudicada nisso os governos deveriam atuar em maior ou menor grau para evitar que os modais circulassem com poucos veículos o prefeito Eduardo Paes anunciou uma intervenção no BRT e avisou que fará uma nova licitação para outra empresa operar o serviço ele disse que o sistema é mal operado e a população é tratada como gado qual deveria ser o modelo dessa licitação Henrique? vocês da Casa Fluminense pretendem participar desse processo de alguma forma? primeiro é importante reconhecer a relevância dessa iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro de assumir o controle da operação dos ônibus no BRT não vai ser uma coisa simples mas esse é um ato que também mostra a Prefeitura buscando ocupar um lugar devido para garantir o serviço adequado com qualidade a preço justo para a população então acho que o primeiro ponto que eu queria destacar é saudar essa iniciativa é uma iniciativa corajosa para enfrentar um setor que não é simples a gente entende que esses modelos de licitação eles precisam não pode ter monopólio de uma empresa só cuidando de todas as etapas da oferta do serviço por exemplo e nesse sentido a Prefeitura aponta certamente que a gente poderia ter pelo menos três tipos de licitação a gente poderia ter a licitação para quem cuida da bilhetagem a licitação para quem oferece a frota de ônibus e a licitação para quem opera o sistema hoje todas essas etapas aqui do sistema de transporte elas estão com o mesmo consórcio então isso acaba tornando muito fortes e resistentes a mudanças que possam aperfeiçoar esse sistema então você fatiar essa operação uma parte cuida da bilhetagem outra parte oferece a frota e outra parte faz operação e você tem modelos de remuneração específicos para cada um é um caminho que nos parece que vai aumentar a capacidade de controle do poder público e essa é uma questão chave aqui para a gente então eu acho que a gente precisa acompanhar a Casa Fluminense vai ocupar um lugar de monitoramento de acompanhamento crítico e propositivo buscar somar ideias nessa discussão como eu falei a gente precisa nesse momento Anderson revisar o modelo de remuneração desse serviço a gente não pode ter um modelo que vai ser só financiado com recurso da tarifa então a gente precisa buscar recurso de outros lugares aí é um debate difícil porque é um debate sobre tributação mas a gente na Casa Fluminense por exemplo defende que o transporte individual ele precisa financiar o transporte público e aí você a gente pode pensar diversas maneiras disso daqui acontecer seja por exemplo aplicativos de transporte público de transporte individual a gente poderia ter um um valor ali sei lá 20 centavos 30 centavos por quilômetro que alguém quando vai fazer uma corrida e esse recurso ir para um fundo municipal de transporte que financie o transporte público a gente pode ter aí a nível federal que o governo federal também precisa se envolver nessa questão não é uma crise só do Rio de Janeiro mas é uma crise no país recursos em cima de combustível a nível municipal a gente pode pensar em tributação ligada a estacionamentos como é que esses estacionamentos urbanos para onde é que vai esse dinheiro esse dinheiro deveria financiar por exemplo o transporte público então tem uma grande discussão ampla que é difícil vai impactar principalmente a classe média mas também tem que impactar o topo da pirâmide brasileira na faixa de renda para que a gente tenha novas fontes de recursos para financiar o transporte público se a gente não fizer isso a gente vai ao longo dos anos ver o sistema de transporte público ficar cada vez pior mais precário e mais caro então a gente enfim ou a gente muda esse modelo de financiamento para ter mais recursos melhorar a qualidade melhorar o preço ou esse sistema já vem dando sinais muito claros de que pode de fato sucumbir então a hora de mudar é agora e pensar um novo modelo de remuneração outro anúncio feito pelo Eduardo Paes Henrique foi de que o sistema de bilhetagem eletrônica do transporte público o RioCard passará a ser controlado por outra empresa definida também uma nova licitação a fim de conferir mais transparência ao serviço já que segundo o prefeito não é possível auditar as informações oferecidas pela RioCard o político afirmou que a caixa preta dos transportes aqui no Rio será finalmente aberta você acredita nisso Henrique a caixa preta será mesmo aberta dá para imaginar o que há dentro dela Anderson esse é um tema chave e que a gente precisa monitorar acompanhar debater mais isso aqui na rádio e nos outros lugares dessa questão da bilhetagem eletrônica esse é um passo fundamental para que o poder público tenha mais controle sobre as finanças o custo e a receita do transporte público o profeta Eduardo Paes já sinalizou que quer fazer uma licitação específica para ter o controle das receitas aqui no município essa é uma medida muito positiva mas eu queria chamar a atenção para uma outra coisa em 2019 foi aprovada uma lei na Assembleia Legislativa que já obrigava relacionado ao bilhete único e aos casos de corrupção que foram apontados na operação da Lava Jato em 2017 já sinalizava que era necessário afastar a RioCard da gestão da bilhetagem eletrônica e que isso passasse para o controle do Estado então o governo do Estado está nesse momento elaborando uma licitação para a bilhetagem eletrônica que é fruto tanto de de um TAC assinado com o Ministério Público quanto dessa lei aprovada em 2019 eu acho que o que me chama me deixa um pouco preocupado nesse momento é que como o prefeito Eduardo Paes disse que vai fazer essa licitação eu fico pensando e a licitação do Estado essas duas coisas não deveriam estar conversando o Estado vai fazer um sistema de bilhetagem e a prefeitura vai fazer outro eu acho que deveria ter uma integração aqui eu acho que a Câmara Metropolitana deveria ser um órgão que ajudasse a mediar e encontrar soluções entre o governo do Estado e a prefeitura porque senão Anderson a gente vai ter daqui a pouco iniciativas que vão estar se sobrepondo e coisas que e outras partes que vão estar descobertas é muito importante que haja maior coordenação entre as prefeituras e o governo do Estado para esse controle da bilhetagem eletrônica não pode ser cada um resolvendo o seu porque isso não dá certo é que nem querer fazer o BRT na Avenida Brasil sem conversar com os municípios da Baixada Fluminense para saber como é que os ônibus que vem da rodovia Presidente Dutra ou da rodovia Washington Luiz vão se encontrar então novamente falta que nos parece que falta mais coordenação entre prefeitura e governo do Estado para construir soluções eu acho que esse caso da bilhetagem é muito bem-vinda o interesse do prefeito Eduardo Paes de fazer ter maior controle sobre a bilhetagem mas eu me pergunto se isso não deveria estar sendo feito em articulação com o governo do Estado que já iniciou a elaboração de uma licitação para dar conta do mesmo problema que é o controle sobre a bilhetagem então fica aqui essa reflexão e essa provocação para que eles possam conversar e construir essas soluções conjuntamente agora me conta aqui uma coisa Henrique parece que vocês da Casa Fluminense e outras entidades da sociedade civil tiveram um papel fundamental para evitar mais um crime contra a nossa população mais pobre do Estado a Supervia queria aumentar o valor da passagem dos trens de R$ 4,70 para R$ 5,90 um reajuste absolutamente fora da realidade o movimento contra o aumento da passagem conseguiu através da mobilização de vocês negociar junto ao Estado que a tarifa fosse elevada para R$ 5,90 a menos do que o aumento original conta aqui pra gente por favor Henrique como é que se deu essa negociação qual era a base de cálculos que a Supervia estava utilizando para solicitar esse aumento absurdo Anderson obrigado pela pergunta porque esse é um tema muito importante e a gente esteve nessa luta no início de 2021 e essa discussão sobre o aumento da tarifa começa no final de 2020 do ano passado quando a IGETRANSP que é a agência reguladora do transporte autorizou o reajuste de até 25% no preço da tarifa dos trens que ia levar como você bem disse a passagem de R$ 4,70 para R$ 5,90 que é um completo absurdo no momento de crise aguda que a gente vive desemprego muito alto fim do auxílio emergencial a inflação no período passado foi de R$ 4,50 eles queriam aumentar a passagem de trem de uma vez R$ 1,20 de uma vez só R$ 1,20 para ir R$ 1,20 para voltar já deu R$ 2,40 a gente achou que era um absurdo então a gente começou a partir da Casa Fluminense mobilizar parceiros locais que discutem o tema parlamentares da Assembleia Legislativa da Câmara Municipal a ouvidoria da Defensoria Pública parceiros do Movimento Estudantil pessoal do Meu Rio enfim juntamos um conjunto de pessoas para pensar o que a gente poderia fazer para impedir um aumento tão absurdo quanto esse e o movimento foi crescendo a gente fez panfletagens nas estações de trem denunciando o aumento abusivo mobilizamos a Defensoria Pública para que a Defensoria notificasse a Secretaria de Transporte e a Supervia sobre esse aumento abusivo a gente chegou a fazer atos lá em frente a AG Transp lá na Avenida Presidente Vargas na Central do Brasil conversando com a população enfim e muita gente Anderson nem sabia que ia ter aumento as pessoas iam ser pés de surpresa com esse aumento pois bem a gente chegou a participar de algumas reuniões de uma reunião na verdade com o presidente da Supervia e o secretário de transporte apresentando lá as reivindicações do movimento de que a gente entendia que não deveria ter nenhum reajuste em 2021 por conta dessa crise por outro lado é isso a Supervia assim como as empresas de ônibus também alega queda na receita a Supervia que transportava antes da pandemia uma média de 600 mil pessoas por dia começou a operar com 300 mil com a metade então realmente isso tem um impacto aí na no volume de receitas para fazer a operação funcionar a gente reconhece que isso é um problema o que a gente não concorda é que quem tem que pagar essa conta essa diferença seja a população seja a população na verdade mais pobre que ganha um ou dois salários mínimos que anda de trem que vai ter que pagar mais pelo transporte público então enfim no final das contas o governo do estado e a Supervia entraram um novo acordo a gente entende que o movimento popular foi importante para pressionar nessa direção de trazer o reajuste para 5 reais então aumentou 30 centavos a gente é isso a gente não queria aumento nenhum nesse momento mas a gente entende que é uma vitória dado o risco que tinha de aumentar para 5,90 então 5 reais é menos pior do que 5,90 agora o que a gente precisa ficar atento e novamente foi a minha mensagem ao longo aqui de toda a discussão é de buscar novas fontes de financiamento para o transporte porque senão a cada ano vai ter reajuste da tarifa que vai querer cobrar em cima do usuário um valor maior para fazer o sistema de transporte funcionar então eu acho que foi uma vitória do movimento popular esse reajuste ser reduzido só para 30 centavos e a gente precisa continuar acompanhando e cobrando para a melhoria da qualidade do serviço a gente ainda vê muitos trens em condições ruins locomotivas que estão quebrando população muitas vezes tem que caminhar no trilho porque quebra um trem descarrilhamento isso tudo tem que ser levado em conta para melhorar a qualidade da prestação de serviço para a população porque no final do dia é isso que importa Henrique muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre eu quero te desejar um bom final de semana e mandar um forte abraço mais uma vez muito obrigado pelo convite de participar aqui do programa Faixa Livre desejo a todos uma boa sexta-feira um bom final de semana e vamos ficar de olho no transporte público conversamos aqui com o coordenador geral da Casa Fluminense Henrique Silveira e vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre convidando todos vocês para na próxima segunda-feira a partir das 8 da manhã estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do Faixa Livre um abraço a todos vocês um ótimo final de semana e até segunda e aí